Então aqui nós temos um inversor LMOE e a escala, tá? É um inversor próprio para elevadores, perfeito? E aí nós vamos fazer uma demonstração aqui, uma dica, né? Da operação do... no operador digital aqui, tá bom? O que acontece aqui? Algumas vezes o elevador para e aí trava o drive e aí no comando a gente consegue ver as falhas do comando, né? Mas o que aconteceu com o inversor, o drive, né? Então a gente consegue visualizar as falhas do drive através do operador aqui, onde? Então a gente vai acessar o menu U3, é o registro de falhas, tá vendo? Então eu tenho ali o 1, né? Então como é que nós vamos fazer aqui, olha só, eu vou apertar Enter aqui, tá vendo? Então nada aconteceu com o Enter, né? Por quê? Olha ali, ali está escrito referência, né? SPD, né? A1, né? Então a gente precisa colocar para monitor, tá bom? Então eu vou mexer aqui nas setinhas aqui, ó E vou deixar ele monitor, ó, tá vendo? Agora sim, monitor, tá? Ele está no 1,25 ali porque eu já tinha acessado aqui para verificar um parâmetro aqui Mas o nosso intuito aqui é o quê? É o 3, né? Então eu vou dar um ESC aqui Ele vai voltar para o 1 aqui normal, né? Vou colocar de novo aqui Monitor, perfeito? Deixa eu dar uma Entra aqui para ele ir Vou voltar ao normal Então lá, D Entra Está piscando o 1, perfeito? Então eu vou com a setinha agora subindo Até, ó O 2 O 3 Então registro de falhas Tá bom? Então eu vou ver aqui, ó, na sequência Então aí eu dou mais um OK aqui E aí ele vai me mostrar Primeira falha até a última falha, tá vendo? Então tem dado Neste inversor aqui, ó Deu 6 falhas de PGO Tá? Então quando eu precisar Investigar alguma falha Alguma ocorrência no drive, tá? No inversor Eu acesso através Desse parâmetro aqui Que é o U3 Tudo bem? ESC A gente sai fora aqui, né? Só sai fora do parâmetro E está tudo OK Aqui, ó Tá bom? Volta ao normal Então esse aqui Essa é a nossa dica de manutenção hoje aí Operação do Do drive Registro de falhas